E a galera canta comigo, vamos cantar comigo! Vamos juntos, vamos lá! Como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado do universo. Por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria vivo no mês, eu dormiria de meia pra virar alguém. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em gréves de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Vamos lá, vamos lá, vamos cantar! Por você, por você, por você, por você. Por você, conseguiria até ficar leve, eu lutaria com os seus bebês, eu deveria fazer. Dança, mexe, não faz esse biquinho, vem cá neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, com as mãos barumar, sacode, balança, que hoje tudo é festa. Vem dançar, vem curtir, dá tudo numa boa, é pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa. Se tem clima de festa, então chega pra cá, solte o corpo, agita e vem balançar. Dança, poderosa, gostosa, me deixa louquinho, vai descendo, gostoso, maltrata o seu marcinho. Ô, Calum, Calum, a gente vem passar, vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar. Dança, mexe, não faz esse biquinho, vem cá neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, com as mãos barumar, sacode, balança, que hoje tudo é festa. Vem lindinha, tchutchuca, que eu tô soltinho, tô carente, querendo um pouco de carinho. Tô na pista, neném, não faz esse biquinho, eu tô doido, eu tô doido, eu tô maluquinho. Minha gata, sarada, deixa eu te beijar, quero sentir teu gosto, eu quero te amar. Ô, Delícia, Delícia de te ver passar, vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar. Dança, mexe, não faz esse biquinho, vem cá neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, com as mãos barumar, sacode, balança, que hoje tudo é festa. Tudo é festa. Dança, agita, com as mãos barumar, sacode, balança, que hoje tudo é festa. Dança, agita, com as mãos barumar, sacode, balança, que hoje tudo é festa. Dança, agita, com as mãos barumar, sacode, balança, que hoje tudo é festa. Dança, agita, com as mãos barumar, sacode, balança, que hoje tudo é festa. Dança, agita, com as mãos barumar, sacode, balança, que hoje tudo é festa. Dança, agita, com as mãos barumar, que hoje tudo é festa. Dança, agita, com as mãos barumar, que hoje tudo é festa.